O índio é que estava aqui na sonoplastia com a musiquinha de circo legal. No oeste do estado, uma ação muito bacana está ajudando os agricultores a venderem os seus produtos, hein, Sibeli Fábio? É sim, Fernando, e a venda vem sendo feita pela internet. É a sala do empreendedor de Abelardo Luz, que criou uma página em uma rede social para divulgar os alimentos e movimentar a renda da agricultura familiar da cidade. Vamos conversar então ao vivo com a Vanessa Pressoto, a nossa repórter, que vai trazer as informações, uma iniciativa bem bacana, hein, Vanessa? Bom dia para você. Olá, muito bom dia para vocês, é isso mesmo, uma iniciativa muito bacana. E através de uma página no Facebook chamada Agricultura Familiar de Abelardo Luz, os consumidores conseguem encontrar produtos e também os contatos dos produtores e, né, para chamar eles direto e fazer as compras, né, dos produtos fresquinhos. E entre os itens divulgados estão panificados, bolachas, massas caseiras, verduras, legumes, frutas, grãos, tubérculos congelados, geleias e doces de frutas. Mais um setor que está precisando se reinventar agora nessa pandemia, né, gente? E o serviço online, ele foi criado pelo programa Cidade Empreendedora do Governo Municipal em parceria com o SEBRAE. Então, muito legal essa iniciativa. Inclusive, hoje de manhã eu conversei com uma das responsáveis, das profissionais responsáveis que criou essa página no Facebook e ela disse que os produtores estão muito felizes e os relatos deles são muito positivos. Ela disse que, inclusive, um falou que, nossa, eu estou muito feliz, muito obrigada por essa iniciativa, porque hoje eu estou conseguindo ganhar em um dia o que eu ganhava em uma semana. Então, é muito legal, eles estão muito surpresos e estão muito felizes, né? Realmente, nesse momento que está tão difícil para todo mundo, eles também estão precisando se reinventar e está sendo muito positivo. Então, se você é aqui da região e quer encontrar o contato desses produtores e também os produtos, acesse a página Agricultura Familiar de Abelardo Luz e lá você vai encontrar muitos produtos fresquinhos e também o contato dos produtores. Voltamos com vocês aí no estúdio. Sibeli, Fernando. Obrigado!